Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Ricardo Serralheiro e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse aparelhinho aqui, chamado Conexon. Esse aparelho, ele auxilia na hora de você estudar a famosa abelhinha, ou buzzing, ou a vibração labial através do bocal. Existem muitas teorias e muita polêmica até em torno desse estudo através do buzzing. Se é efetivo, se não é efetivo, se é funcional, se não é funcional. Eu sempre falo que tocar um instrumento de metal é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito orgânica, muito própria de cada um. Então, às vezes, para algumas pessoas funciona muito bem o estudo do buzzing, para outras não funciona tanto. Enfim, eu penso que se te faz bem, se você gosta, se te dá de alguma forma alguma evolução no seu estudo, pratique. Mas se é para praticar, vamos praticar de um jeito legal. Então, esse aparelhinho aqui, ele foi desenvolvido pelo Felipe Rocha, trompista, grande amigo meu de muitos anos, e está sendo fabricado pela Elgeman, que é a fábrica onde faz os bocais da minha linha. O Felipe é um grande músculo, um grande pesquisador, Elgeman é um grande fabricante, então dispensa comentários sobre a qualidade do produto. E a funcionalidade dele é muito interessante, porque diferente de vários outros que a gente tem por aí no mercado, você consegue controlar a resistência do ar que você quer na hora de fazer o buzzing. E isso é muito importante, para que você estude o buzzing com a mesma resistência que você vai encontrar no seu instrumento. Para mim, para a minha prática, isso é fundamental. eu ter essa mesma resistência, eu transitar para o aparelho e para o instrumento sem sentir tanto a questão da emissão do ar. E esse aparelho responde muito bem a isso. Então, para quem gosta de estudar buzzing, para quem acha que o buzzing é uma coisa fundamental na sua prática, isso vai auxiliar bastante. Então, você consegue regular a resistência aqui embaixo, através desses furos, e você consegue sentir a emissão do ar também. Isso é muito legal. Os outros aparelhos, é muito difícil de você achar um que faça isso, eu até hoje não achei. Então, esse é muito interessante para isso. Eu sinto a mesma resistência de quando eu pego a tuba. Isso é muito legal. Dá uma sensação de como você estivesse realmente tocando o instrumento. Então, fica aqui minha indicação, aparelho super legal, quem puder adquirir, vai estar fazendo um bom negócio. Obrigado, gente. Fica aqui minha dica.